Se inscreva! Vídeo todo é segunda, quarta e sexta, às duas horas da tarde. Deixa o like! Olá, meus caras e minhas caras, tudo bem com vocês? Eu sou o Cid trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal, trazendo aqui o vídeo de Fortnite. Estamos aqui com a última skin no passo de batalha, que é a Valeria. Estamos aqui com a Valeria, eu não sei o que ela faz parte da história, mas ela tem esse símbolo no cinto dela. Eu não sei se faz parte de alguma facção. Ela tem um outro estilo dela, que é o verde, que também tá muito bonito. Você também pode tirar o óculos dela, tem ela transformada, que ela faz uma dancinha e transforma nisso daqui, mas se você não quiser, não precisa fazer dancinha, que ela tem três coques de cabelo. E também tem ela no outro estilo aqui, que ela fica loira e tal, os verdes, mano, muito irado. Vamos fazer a mochila dela, que é a Relíquia de Rubi, também tem o estígio. Temos aqui a picareta dela, que a picareta dela parece que tá muito irada. E no outro estilo aqui, verde, ela não tem uma asa delta, então eu vou colocar esse pássaro aqui que me lembra da asa delta. Tem essa queda livre aqui, que é uma em chamas, e também tem o chamas verde. Aí tem o gesto dela, que ela pega essa chama e depois vem e se transforma, tipo, ela se transforma num outro estilo. Isso daqui é irado demais. E tem aqui o envelopamentozinho dela, muito irado. Bem, então, galera, espero que vocês gostem do vídeo. Lembra de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Eu caí aqui na estação, eu acho que é o lugar que eu menos caí nessa temporada, mas é onde fica o NPC dela, ela fica ali. Cai bastante gente, porque no modo sem construção a arma dela é bem OP, que é uma SMG. Ela é uma SMG melhorada e ela é muito boa, tá ligado? Eu não levo, porque eu não gosto de jogar de SMG. Eu não gosto muito das SMG dessa temporada. Mas é como estamos jogando com essa skin, que ela tá muito irada, tá? Eu vi que tinha um cara tentando me acertar, mas ele vai tomar se ele vier aqui. Deixa eu bater isso daqui. Caraca, que picareta top. Meu Deus, que picareta incrível, sensacional. Isso daqui tá... Ah, tiozão, aonde é que você tá? Calma. Tá, não quebrei o cheiro dele. Não sei o que aconteceu na última partida, eu tava atrás do armário, não dentro. Caí aqui, continuar, né, caindo aqui até eu sair vivo, que nem a última do Tose lá, né? Aliás, tá passando cardzinho. Não sei se mais tá passando cardzinho, eu sempre falo isso e nunca coloco. Tá ou não, eu não sei se tá passando, mas se tiver, vai pular que tá muito irado esse vídeo. E, ó, eu estava aqui atrás, mano, o tiro da RD, ele ficou, tipo, tudo bugado e me acertou. É um negócio que me deixa bravo, isso. O trem tá passando aqui do lado. Eu acredito que essa mina aqui seja dona do negócio do trem. Eita, tem gente aqui, mano. Se ele vier, ele toma. Vem cá. Desgrila, meu. Ai, caraca, doeu essa daqui. Putz, tem mais gente chegando. Calma aí, eu quero só recarregar isso daqui, pelo amor de Deus. Ah, para. Não, para. É mais um desafio na conta. E eu acho que é porque esse pássaro aqui tá ruim pra nós, velho. Mano, eu vou cair diretamente na casa do bote. Eu não queria fazer isso. Porque vai chamar muita atenção. Eu vou tomar muito tiro. E é muito OP esse novo bote. É que eles chamam... Mas já? Calma, não tem nem arma, velho. Meu Deus. Bom, vamos pegar esse bunker aqui. Caso eu dou de cara com algum desses bichos aqui, eu taco o bunker aqui. E é isso. A gente quebrando as coisas. Meu Deus do céu. Eu não falei que eu ia dar de cara, mano. Meu Deus, cara. É muito bicho, mano. Olha o maluco ali. Ah, para que você não vai morrer. Ah, que você não vai morrer. Mano, ele tava tomando um shieldinho mó de boa, tá ligado? Só porque a minha arma não recarregou, tá ligado? Nossa, a mina tá aqui. Ai, tomei. Olha o quitão. Ele tá batendo o quitão. Ah, tá. Meu Deus. Aqui ele cancelou. Pior que eu cancelei o quitão. Eu não precisava do quitão dele. Pô, na moral, esses bote estão me enchendo o saco, mano. Na moral, velho. Pelo amor de Deus. Ah, agora é só meter porrada, né? Ele já tá me irritando essa bote, já. Meu Deus, que arma vem, na moral. Nossa. Ai, metadeira, pelo amor de Deus. Ai, cara. Tombe. Caraca, mano. Tá cheio de bicho ainda aqui. Caraca, esse me jeito. Eu sabia que... Não tá dando certo em cair na lateral. Não tá dando certo em cair no bote, aí fica complicado, né? Caíram lá no bote, já estão quebrando tudo. É bando de covarde que fica esperando os outros matar pra pegar, mano. É muito covarde. E é o que eu vou fazer nessa partida. As pessoas... Eu tenho que fazer a dança dela ainda. Eu não falei sobre a skin nada ainda. Não tô conseguindo ter tempo, velho. A skin tá muito da hora. A skin tá incrível demais. A picareta... A mochila não tá muito legal, não. Tá? Eu vou falar aqui a verdade. Não tá muito legal a mochila. E a picareta tá sensacional. A picareta tá muito irada. Acho que eu falei no comecinho, né? Ficou muito medo de tomar esse chudão e ter que cancelar porque tinha gente vindo, né? Aqui eu quero ver se eu consigo matar os caras. Deixa eu... Isso, agora sim. Tá bonitinho. Eu vou acertar. Ups! A gente se matou? Não, o outro me matou, hein? Peraí, o cara conseguiu matar eu e o outro. Eu deixei aquele outro maluco meado e o outro... E esse... Nossa, eu vou continuar isso daqui. É... Eu não tô conseguindo acreditar ainda que eu tô morrendo de uma forma tão besta. Tô conseguindo pensar, mano. Não tô usando as armas certas, eu acho. Porque não tem arma boa aqui nessa temporada, né? Aqui... Eu tô tendo o lootzinho mais ou menos. Bem cafona. Toma, 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 toma. Tá. Eu ouvi outro que tava com... Aquele... É, tu tá na ponte mesmo, tio. Tu é bote? Eu não tô conseguindo... Ah, vai... Vai ficar atacando coisinha aí, ó. Pra você aí, ó. Pronto, toma. Vamos continuar isso daqui. Pegar o shieldão do maluco. Já matamos dois. Vamos fazer a dança antes que eu me esqueça ou antes que eu morra, alguma coisa? Pega aqui, ó. Pegou a chama do... Não sei da onde. Pá! Caraca! Agora se a mochila fez sentido... Caraca, agora ficou lindo. E a perreta mudou? Eu não... Não sei se ela mudou. Se tava branca, eu não sei. Nossa, tem gente aqui. Ai, tem mais lá no outro lado. Eu não quero ser metralhado por duas pessoas. Ao mesmo tempo. Não sei nem se é bote isso daqui. É. Ah, morre. Com certeza eu vou morrer por causa que eu não quis me relar, né? Bote. Ah, é o Midas. Valeu, Midas. Tá, ele tirou a primeira vida dela. Vai ser interessante pra nós. Não vai ser interessante. Morre. Obrigado. Obrigado por isso. Agora a gente vaza. Vaza. Porque eu quero isso daqui dela. É, faltava transformação, né? Faltava transformação pra nós. Pra gente matar ela. E sair vivo daqui. Gente, ainda eu preciso abrir o cofre. Mas eu tive que sair do lugar. Porque, olha lá. Tinha mais treta, mano. Tem mais gente lá. Geralmente, nos meus vídeos, eu não levo SMG e tiro a R no lugar da SMG e eu vou levar a SMG em vez da R. Primeiro vídeo que eu vou fazer isso daqui. Primeiro vídeo que eu vou fazer isso daqui. É, primeiro vídeo mesmo. Geralmente, eu nunca deixo de levar. Calma. 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 Nossa, eu fiz bosta, né? Ah, mano. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não sei onde está. Eu vou morrer, cara. E continuar caindo aqui e tentar sobreviver. Só que a última, mano. Eu fui burro. Eu devia ter ido pra longe. Gente, não dá mais pra jogar sem construção, não. Geralmente, eu acho que na próxima eu vou jogar com a construção. Estava mais divertido. Eu estava jogando melhor com o Peter Guif com a construção do que estou jogando agora sem, tá ligado? Ô, valeu. Eu fui, hein? He, he. Roubei a moto. É isso. É nóis. Tamo junto. Ó. Morreu. Agora é bom. Agora é bom. Gente, eu não sei o que está acontecendo comigo ou é o lobby, mas o modo com construção está mais divertido que o sem. Sinceramente. Eu acho que está mais fácil. Eu acho que me acostumei com o modo com construção, se... sei lá, mano. Não sei. Milagre, não caiu ninguém aqui? Eu não sei. Eu tinha visto gente caindo aqui, mas... Não sei se foi impressão minha. Eu estou com a arma... Estou com a arma errada. É o John Wick. Morre, John Wick. Morreu. Eu não sei o que aconteceu, mano. Eu estava com a arma errada. Eu achei que eu estava com a R e tal, mas vamos continuar. Vou dar um pouquinho mais de esforço aqui. Tipo, eu estou gravando tudo. Eu não acredito que eu fiz isso. Estou gravando tudo no mesmo dia. Foi o vídeo do Peter, foi o vídeo do Rocket League. Estou gravando tudo no mesmo dia, então está sendo um dia bem cansativo. E eu ainda vou gravar mais um vídeo. Eu acho que talvez eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas eu não posso falar agora, porque é um pouquinho de surpresa. Eu vou fazer uns avisos para vocês, então o negócio está bem corrido para mim ultimamente, tá ligado? Caraca. É, realmente. Se liga, eu vou fazer isso daqui. Estão pegando o baú do... Ah lá, eu achei. Como que não pegou? Aparei só. Meu Deus, morre, mano. Ah. Gente, eu vou morrer por um NPC muito, tá ligado? Mas eu fiz morrer por um NPC do que morrer por um... Como que pode isso daqui? Ah, é outra pessoa aqui. Corre! Não dá para mim. Aqui já deu. Terminamos o passo de batalha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando de dar o like. Se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Coloque os comentários que vocês acharam da Valéria. Deu-se em outro vídeo. Valeu e fui!